2, 3, 2 Estamos na live Estamos ao vivo Estamos ao vivo Olá, boa tarde Pai do Senhor, vamos aguardar que os irmãos chegarem Boa tarde, a Pai do Senhor a todos Chegando, Rayana Araújo, Ana Paula da Luz Vão chegando Vamos começar falando, depois a gente repete se necessário Irmãos, estamos aqui no carro a caminho de Garanhuns, na BR-232 Estamos seguindo para mais uma missão Ou mais uma parte da missão Crendo que para a glória de Deus muitas vitórias serão alcançadas Estou aqui com meu esposo, Pastor Júnior Uma parte da equipe em defesa da família Irmão Roberto e irmã Keila aqui na frente Atrás mais dois carros Com pastores, obreiros Da casa do Senhor Alguns líderes E para os irmãos saberem o que aconteceu Não é a peça Se eu virar assim o celular fica Vira, mas tenta Mas não vai ficar Ai meu Deus Tenta virar, mas fica melhor Mas aí, vê aí se está direitinho, Keila Virei o celular Virei o seu telefone Você não pode virar o seu telefone enquanto estiver gravando Então vamos assim mesmo É ao vivo Quero aparecer com o meu amor Então pessoal, é isso aí Obrigada Ana Paula pelo apoio Um beijo grande para você Todos os irmãos que tem deixado comentários de apoio A essa causa em defesa da nossa fé Em defesa da nossa família Muito obrigada irmãos Muito obrigada porque você faz parte dessa história A sua força A você que está aí do outro lado Que compartilha Que deixa seu recado Você que ora Que é o mais importante Muito obrigada porque Eu sei que você até queria fazer mais Quem sabe até queria estar aqui dentro desse carro Conosco, mas não pode Mas fica aí orando Nos cobrindo de orações Irmã Clarissa Eu estive hoje logo cedo na rádio Novas de Paz pedindo oração Ontem foi um momento De muita alegria A decisão Do desembargador Roberto Nos deu Um momento assim De muita alegria Mas hoje quando acordamos Já com outra notícia De que a peça Seria apresentada O presidente terino Do TJPE Ele autorizou a peça Ser apresentada Com recurso público Sendo integrada Hoje à noite Hoje à noite Na programação do Festival de Inverno E aí a gente Veio pra cá Muitos irmãos ficaram na Cruz Cabucá Muitos irmãos na Cruz Cabucá Muita gente querendo ir conosco Querendo ir Mas como é uma coisa de última hora Não deu pra gente arrumar ônibus E tudo Então eu quero louvar a Deus Porque há uma multidão lá agora De joelhos Orando em consagração Estamos na consagração Chegai-vos a Deus O nosso pastor presidente está lá Boa parte dos obreiros também Da casa do Senhor E você que chega aí Vai compartilhando Vai compartilhando essa live Vai pedindo oração Fica ligado Daqui a pouco também Nós vamos entrar no ar Pela rádio Daqui a pouco Chegando em Garanhuns também Nós vamos Deixar os irmãos A par de tudo o que está acontecendo Tudo o que está acontecendo Muito bem Estamos juntos E Deus não se zomba Maiara Duarte É isso aí filha Gente olha Eu recebi hoje Pela manhã Como o pastor Júnior Já falou Essa notícia Que o presidente Do Tribunal de Justiça Ele mandou Ele ordenou Reinserir essa peça Para ser apresentada Hoje à noite E aí o que a gente fez Estamos correndo para lá Para Garanhuns Mas recebi também Fotos Fotos que eu tive vergonha De compartilhar No meu Facebook Eu tive vergonha Fotos dessa peça Onde aquela atriz Ou aquele ator Que se diz atriz Que se chama Renata Carvalho Onde ele interpreta Jesus Rainha do Céu Que ele fala E se Jesus Viesse até a terra Como um travesti E aí sabe o que aconteceu Lá em Garanhuns Se cortar A gente volta novamente Quem está na estrada Possivelmente a internet Pode ter alguma oscilação Mas a gente vai voltar Exatamente Ele está aqui na BR232 Na estrada Pode ser que pare Tá bom Então segura aí Que a gente volta Então gente A peça Foi Chegou a ser apresentada Mas Da forma deles Com o dinheiro deles Que eles levantaram Porque é o seguinte Quanto a isso Muita gente me perguntou Irmã Clarice Se essa peça foi apresentada Ou não O que é que acontece Eles levantaram Recursos próprios Com o dinheiro deles Eles podem fazer O que eles quiserem O nosso repudio é o mesmo Nós repudiamos Nós temos nojo Dessa peça É abominação Não aos olhos de Deus É um verdadeiro escarne Uma verdadeira zombaria Mas Com o dinheiro deles Eles podem ir para um motel Eles podem armar uma barraca E fazer infelizmente O que eles quiserem Mas com o dinheiro público Não Com o meu dinheiro E com o seu não E a nossa luta é essa Para com que essa peça Não seja apresentada Com dinheiro público E nem espaço público E nem espaço público Para que pessoas De informação Como adolescentes Crianças Possam assistir Esse tipo de coisa Eu vi Irmã Clarice Estava falando aí Eu vi as fotos E isso é uma verdadeira Safadeza Safadeza Lá na sua terra Chama assim Lá em Marra Parana Na minha terra Chama isso de safadeza Isso não é arte Isso 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 não é cultura Não Isso é o que eu acabei de falar Então nós não podemos Se render a isto Olha Igreja do Senhor Sexta-feira Ontem nós nos consagramos Oramos O dia A parte do dia Desde as oito horas da manhã Em consagração Com a equipe Viemos para cá Deus deu sinal E eu creio Que Deus vai deixar sinal Hoje também Hoje também Deus vai deixar sinal Porque Tudo que está Ao nosso alcance Nós estamos fazendo Tudo que está Ao nosso alcance Nós estamos fazendo Então eu peço a você Compartilhe Quem tiver dúvida Às vezes não está Não pegou a notícia Agora Pastor estou com vocês Estou orando Pode perguntar aí Eu vou pedir a ajuda De Clarice Para A gente tirar as dúvidas Dos irmãos Muitos irmãos na rádio Hoje perguntando Alguma coisa Então Faça a sua pergunta Porque a gente vai responder Para que você fique Da verdade A verdade A verdade Porque dizem Muita mentira Por aí Internet Hoje na rádio Não permita Clarice Hoje na rádio Eu conclamei Os deputados Evangélicos Aqui Pernambuco Quem está assistindo Sabe Clarice É candidata Mas isso não é Questão política Isso é questão de fé Eu louvo a Deus Porque eu já encontrei No posto 1 aqui Está indo para lá Louvado seja Deus Está certo Meu irmão Vá lutar Pela sua fé O que não pode É você estar parado Fazendo que nada aconteceu Por causa de base de governo E quando diz que o governo O governador Paulo Câmara Retirou a peça É verdade Ele retirou Vamos aos fatos Ele retirou a peça Mas antes de retirar Ele pediu Para que a peça Fosse inclusa Você está entendendo? E as informações Pastor Júnior Lá dos vereadores De Garanhuns É que essa programação Do festival de inverno Já veio pronta Do governo do estado Foi a verdade Essa programação Ou seja Se a festa é na minha casa Me diga uma coisa Se a festa é na minha casa Quem é que vai fazer A grande programação da festa? Sou eu Se eu sou de Garanhuns Quem tem que fazer A programação da festa? Sou eu Mas o que aconteceu? Aí vem o governo do estado Dá a peça A programação Do festival de inverno Da cidade de Garanhuns Toda pronta Com esse tema Ridículo Viva a liberdade Não é? Porque o que eu sei A liberdade é Cristo Mas isso não é liberdade Isso é uma libertinagem E a gente viu Você viu aí O que aconteceu Nos shows, né? Primeiro é Daniela Mercury Não foi, Pastor Júnior? Isso Será que tá saindo Em conexão de rede fraca? Eu não sei Mas vamos continuar Vê se tu tá assistindo aí A conexão tá fraca Eu não sei se Tá normal Tá conseguindo aí Eita, tá É, vamos ver aí Eu acho que não tá conseguindo Conexão Vamos, parou Quando parece assim É gravando Tchau, tchau Tchau Tchau